Essa bagagem do restante dos estilos influencia no jeito de tocar. E eu quero saber qual visão que você tem sobre isso. E como isso poderia ajudar ou influenciar no jeito dos nossos espectadores? Eu acho que os estilos musicais, eles representam uma sensação. Então, se tem um estilo mais clássico, um estilo mais refinado, ele tem essa sensação mais... Estamos numa corte, estamos num lugar todo chique. Aí você tem um outro nível que você fala, nossa, eu estou sentindo o cheiro da terra, estou sentindo o cheiro da grama. Você vai para um folclórico, aí você tem outro que você está sentindo o cheiro de cerveja. Então, eu acho que quanto mais... Quanto mais... Não, eu pensei num showzão de rock, assim, aquela cerveja no chão, assim, secando. Eu pensei no Zeca Pagodinho. Mas essa que é a coisa. Eu acho que quanto mais você tem essa amplitude de conhecimento, de vastidão de opções, é muito mais legal porque você consegue... Por exemplo, quando você pega Bach, o Bach sabia escrever aquela música barroca. Aí, se Bach fosse fazer uma obra, ele fez a cantata do café. É uma cantata onde eles ficam falando bem de café. Mas você tem a paixão segundo São Mateus, é a mesma música. É o mesmo estilo, é o mesmo som, é aquela mesma qualidade. Então, Mozart também, ele escrevia aquilo, ele tinha um pouquinho mais de variedade. Ele colocava o terror em Don Giovanni, por exemplo. Mas tinha aquela coisa de corte. Então, quando ele fazia uma coisa muito alegre, era aquilo lá. Já Strauss, ele tem uma gama muito maior de variedade, de qualidade. Você vê as óperas diferentes, você não reconhece nem Strauss de uma ópera para outra, de tanta variedade de som que ele vai fazer. Então, quando você tem Metallica gravando uma trilha sonora de um filme, vai ser Metallica também. Eles estão dentro daquela coisa do Metallica. Agora, eu como intérprete, se eu conheço Mozart, Megadeth, Beatles, o Subramanian, que é um violinista indiano, você tem uma habilidade de navegar isso daqui, de você se sentir. O maior exemplo que eu consigo pensar disso é o Gilles Zapap. Nossa, ele é demais. Eu sou fã de Magnus. Esse é um cara fabuloso, porque ele foi um aluno prodígio lá do Menuhi, mas ele se encheu o saco daquilo lá, né? Ficou muito fechado simplesmente ficar tocando o Eine Klein e o Nachtmusik para frente e para trás. Então, ele foi... Eu quero ver o que é o estilo country de violino. Eu quero ver o que é a música indiana no violino. Eu quero ver o que é o cigano romeno no violino. Então, ele pegou todos esses estilos. Então, vocês podem ver, ele toca aquela cadença que ele escreveu para o concerto 3 de Mozart, para o terceiro movimento de Mozart, onde ele começa a tocar, ele termina o concerto, que ele para assim, aí ele começa a subviar junto, aí ele toca um blues, aí ele toca um blues brass, aí ele toca uma raga indiana, aí ele toca uma... E ele junta tudo, então fica muito mais colorido. E muita gente acha uma heresia, né, isso que ele faz. E é por isso que eu estou perguntando, porque assim, sabe qual é a minha opinião sobre isso? Não sei se você quer saber. Não, não, o Thiago está certo. Brincadinho. Mas eu entendo o que você está falando, porque a gente percebe que a gente atendendo os clientes, a gente percebe exatamente isso. O pessoal que é do Populitos... O pessoal gosta de separar isso, né? O pessoal gosta de separar, porque para mim música é música, e esse cara é um exemplo de que você pode pegar a técnica e você tocar o que você quiser. É, porque eu vejo, e você é natural nisso, porque realmente você gosta, você ama tudo isso, né? Mas pode falar a sua opinião. Então, minha opinião é a seguinte, minha opinião é a seguinte, a gente tem... Não, eu vou fazer... Cara, eu sou o cara mais cuidadoso desse ambiente hoje. Hoje eu sou o menos perigoso aqui. Eu comparo esse lance da musicalidade com paladar. Porque a gente tem, por exemplo, nas regiões do Brasil, tem muita gente que só come um tipo de comida. Então é a mesma coisa, você passa a vida inteira comendo arroz e feijão, sem mudar tempero, sempre do mesmo jeito. Você perde... O tipo de experiência que você perde comendo outras... Comidas de outros lugares e experimentando outras coisas, é a mesma coisa da música para mim. Você passa a vida inteira sempre ouvindo a mesma coisa, você vai ficar meio burro, sabe? Você vai ficar meio ali só, né? Você perde esse vocabulário, você deixa de ouvir grandes, grandes músicos, gente gênio que talvez aqui não seja muito conhecido porque não faz muito bem o estilo popular do país e tal. Então talvez você tenha que viajar, talvez você tenha que buscar novas referências no YouTube, e etc. Mas quanto mais busca você faz, mais musical você fica. E é isso que eu sinto, sabe? Eu sinto que às vezes falta para a galera um pouco dessa noção de... Ah, mas eu vou ouvir rock. Cara, tem tanta coisa bonita no rock, no blues, no jazz, na música brasileira de uma maneira geral, que na hora de tocar, de interpretar, isso tudo vem como vocabulário, né? Não, então, mas isso é um preconceito que as pessoas... Por exemplo, eu gravei um solo, eu acho que é do Pink Floyd, alguma coisa, eu vi um solinho de uma música do Pink Floyd e botei um efeito no violino para ficar uma coisa assim. Teve um cara que escreveu um comentário lá no YouTube falando isso é uma heresia, botar um efeito num violino, eu nunca vi uma coisa dessa, um instrumento que não precisa, é um negócio assim. Eu recebi um desse também. Você está achando que você toca o quê? Guitarra? Não, então, eu olhei assim e eu apaguei o comentário. Eu falei, não vou discutir, eu não preciso discutir, sabe? Eu não tenho tempo para discutir nessa vida. Então, é assim, é o gosto dele mesmo, legal, se junta num quarto com mais cinco amigos, esse daqui, fica xingando um monte de gente, se embota toda essa energia para fora e pronto, faça um mundo melhor com isso daqui. Mas, é aquilo lá, eu gosto disso e tem pessoas que têm gostos diferentes, faz o que você quiser. Me perguntaram lá se eu gostava de improvisar no violino, eu não gosto tanto de improvisar no violino porque eu prefiro improvisar na guitarra. Eu conheço meus pedais, eu toco lá, eu faço aquilo, se precisar improvisar no violino, eu faço, mas eu acho mais fácil tocar na guitarra. Então, sabe, as notas já estão lá, eu já consigo fazer aquilo, eu tenho meus efeitos, eu tenho a... Eu acho que o som, eu consigo controlar melhor os efeitos lá e essa é a minha opinião, minha opção. Vamos combinar que na guitarra se precisa de uma distorção e um bem de todo mundo pira. Mas é... Mas então, é fácil, eu pego a guitarra, eu puxo uma corda, o pessoal já... Meu, o que é isso? Como chama esse negócio? Muito louco, cara. Então, é assim, é mais fácil. Se eu tenho a opção de fazer o mais fácil, eu vou fazer o mais fácil. Já diria o Dunes. Já diria, é a metodologia de Dunes, para que eu vou sofrer, sabe? Sabe, eu vejo de vez em quando também no teclado, assim, os caras tocando no teclado, eu falo, pô, é verdade, né? Dá para fazer muito mais rápido no teclado, o tecladista lá do Malmste, faz umas coisas assim, que na guitarra você não consegue fazer, você fala, ah, legal, vou tocar isso no teclado, você vai e faz no teclado, faz o que é mais legal, faz o que funciona melhor para você. Então, se você tem a possibilidade, escolhe. Eu falei, se você tem uma super moto, você tem um super carro, bom, você quer correr do quê? De moto ou de carro? O que for mais legal, o que for mais seguro para você? Se você só sabe andar de moto, você vai ter que andar de moto. Eu tenho mais opções, então eu escolho a opção que é mais legal no dia. teve o concurso lá da YouTube Symphony Orchestra, que tinha que fazer, para entrar na orquestra, tinha que mandar uns trechos de orquestra, e mandei, aí eles falaram, ah, vai precisar de solista também, vai precisar fazer um improviso. Eu falei, cara, não vou fazer um improviso no violino, porque vai sair, vou pegar a guitarra, botei um chapéu, botei um óculos escuro e ganhei. Eu fui solar com o Michael Tilson Thomas em Sydney, na Austrália, ganhei uma viagem para lá, ganhei um celular, ganhei tudo pago, com a guitarra. Michael Tilson Thomas chegou, me viu no hotel, ele falou, eu assisti 30 segundos do seu vídeo e sabia que você ia ganhar. Legal. Por quê? Porque ele viu a guitarra lá, meu, a guitarra, o solo não está a coisa mais incrível do mundo, mas a guitarra, o visual, realmente o negócio ganha pontos. Boa. Duas perguntas para você. Manda. E você, oh, oh, rock, ick, Obrigado.